Hoje pela manhã nós começamos a nossa campanha de missões estaduais, voltamos o nosso olhar para o estado do Piauí, como igreja nós já fazemos isso porque temos encarado o desafio de plantar igreja no nosso sertão e o nosso cartaz é um pouquinho diferente do cartaz oficial da convenção, a gente pediu a liberdade para traduzir o que está no nosso coração, essa é uma cena típica do interior do sertão do Piauí, uma casa de taipa e geralmente assim, isolada de outras casas, o sertão além da pobreza tem o isolamento, diferente da gente na cidade que vive do lado ou em cima um do outro, a gente tem muita gente perto. E nessa nossa caminhada de missões nós temos levado um lema há 10 anos até a última cidade e quando fazemos assim nós estamos numa determinação de colocar uma igreja batista em cada cidade do estado, 224 cidades ainda faltam 26, mas é bom ficar claro na nossa mente que quando fazemos isso nós não estamos querendo traduzir o reino de Deus como a igreja, nós somos batistas e nós cremos diferentemente da maioria dos evangélicos. E a nossa maneira de crer na palavra de Deus faz com que a gente queira que as pessoas escutem o evangelho como nós cremos. Há outras igrejas espalhadas em muitas dessas cidades, mas nós não queremos transferir a nossa responsabilidade para eles, nós queremos assumir a responsabilidade que é nossa, mas ao mesmo tempo precisamos ter o cuidado de não achar que somos o reino. Quando a gente fala do reino, nós estamos falando do domínio de Deus no coração das pessoas. E isso ultrapassa a barreira da igreja, seja ela batista, assembleia de Deus ou qualquer outro. Somos igreja e não o reino. Quando falamos de reino, a imagem é um território governado por um reino. Neste território há súditos, súditos que submetem as leis e a direção daquele que reina. É a imagem do governo no Novo Testamento. E nós cantamos aqui sobre reino, lemos a Bíblia sobre reino. E quando fazemos isso, estamos pensando exatamente no nosso desejo de que o Senhor reine na vida, na família, no coração de cada pessoa. Mateus, no seu Evangelho, usa esta expressão reino de Deus 31 vezes. E a ideia não é de um reino futuro, na glória. A ideia é de Deus reinando na vida das pessoas hoje. E Aniele cantou, venha o teu reino. Parte da oração que o Senhor nos ensinou. Venha o teu reino, o Senhor reinando nas nossas vidas. Muitas das parábolas de Jesus ilustraram a ideia de reino. Geralmente ele começava dizendo, o reino de Deus se assemelha a. O reino de Deus é semelhante a. Foi assim, por exemplo, com a parábola do joio e do trigo. Que mostra que a igreja vai ter sempre um embate nesse mundo. A igreja vai ter sempre um reino contra ela. Mas a vitória final será da igreja de Cristo Jesus. O apocalipse que pregamos sobre ele aqui é exatamente esta mensagem. A parábola das bodas. Que mostra o propósito de Deus, que é salvar todas as pessoas. Mas quem rejeita, está fora do reino. A parábola do grão de mostarda e do fermento. Que mostra que o reino vai crescer independentemente da gente. Que o reino vai crescer e às vezes de maneira imperceptível. Que mostra que Deus não precisa de mim, de você. Ele quer nos usar e para nós isso deve ser honra, privilégio. Mas ele não depende de mim, de você para fazer a obra dele. A parábola do rico e Lázaro. Que mostra a vida após a morte. Mas ali tem muita coisa que podemos aprender. Por exemplo, que não há purgatório. Não há um tempo de espera para mudar de posição. Não há segunda oportunidade. Não há reencarnação. A alma não fica adormecida. Só existe em dois lugares, céu e inferno. E aí está muito patente naquela parábola. Hoje nós lemos uma parábola que falou do reino. Lemos durante o culto. E eu quero convidá-los a lermos este texto novamente. Mas lermos um pouquinho mais. Então abra a sua Bíblia comigo para Mateus 13, de 44 a 46. Mateus 13, de 44 a 46. Duas pequenas parábolas. Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo. O qual certo homem, tendo achado, escondeu e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Por outro lado, diz ele, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Sabe, eu tenho me preocupado muito com essa questão da gente acumular coisas na terra. Nós somos acumuladores por natureza. Nós gostamos de ter, nós gostamos de possuir. Eu tenho me preocupado porque tudo aponta para um tempo em que nós não teremos mais direito de ter. Tudo aponta para um tempo em que a perseguição vai nos alcançar e o que temos, não teremos. Ontem, no culto de lançamento de missões estaduais, o Josafá, nosso missionário Josafá, pregava e ele contava uma história de um moço no Oriente, num desses países de perseguição, e que um grupo radical atacou a sua aldeia. Todas as casas ao redor da dele foram destruídas, a dele foi a única que ficou intacta. E ele, então, fugiu do país, procurando abrigo num país vizinho. Foi abrigado por um grupo de cristãos, conheceu a Cristo e o aceitou. E disse, eu não quero mais voltar para o meu país, porque lá eu serei morto. Mas eu quero que a minha casa seja transformada numa igreja evangélica. E naquela cidade, a primeira igreja evangélica surgiu na casa daquele cristão, que não era mais dele, porque ele não tinha mais como possuí-la. Houve um período não tão distante, que a maioria aqui conhece, que um dos nossos presidentes confiscou as nossas poupanças. E muita gente, até hoje, não conseguiu encontrar a poupança. E muita gente, até hoje, toma remédio por conta disso, e adoeceu e não se recuperou mais, porque o coração estava na poupança e o governo confiscou. E olha que nós não estamos falando de perseguição, é apenas de alguém doido que assume o poder e acha que tem o direito de fazer as loucuras que tem na cabeça. A gente precisa avaliar muito a nossa vida à luz do reino de Deus. Nós nos dizemos súditos, nós nos dizemos seguidores do Cristo. Nós nos dizemos sermos submisso a Ele e Ele ser nosso Senhor. O Novo Testamento tem muita mensagem sobre essa questão do tesouro. Os magos, quando vieram adorar a Jesus, o texto bíblico diz, Mateus 2,11, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. Jesus nos adverte, em Mateus capítulo 6, verso 19, a não acumular tesouros na terra, mas no céu. A advertência ainda é mais séria quando Jesus diz que onde estiver o tesouro está o seu coração. E aí, às vezes, irmãos, eu me pego com o coração no lugar errado. Eu me pego com o coração em coisas e não no reino. Em Mateus 12, 35, Jesus diz que o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, mas o homem mau tira do seu mau tesouro coisas más. Ao jovem rico que era apegado ao seu tesouro, Jesus disse, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue. E ele não o fez, porque o coração estava no tesouro. Diante desses textos, nós podemos concluir que, para Jesus, a salvação é um tesouro. não só a salvação, mas também a vontade de Deus nas nossas vidas, que a Bíblia diz que é boa, agradável e perfeita. Este tesouro é oferecido ao homem, é oferecido a mim e a você, na pessoa de Cristo Jesus. Cristo, o grande tesouro, a grande pérola. e ele espera que botemos nele o nosso coração. Se você está em Cristo, desse bom tesouro, você vai tirar coisas boas. Mas, lembre-se, que onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Muitas pessoas se desesperam com a morte, é porque quando a morte vai batendo nas suas portas, quando eles entram na UTI, aí eles percebem que dali pode não voltar mais, o desespero é grande, porque eles não sabem o que ficará das suas coisas. Para onde elas irão? O coração fica no lugar errado. Qual é o valor que você dá ao tesouro chamado Cristo Jesus na sua vida? Qual o valor que você dá? Qual o valor que você dá ao que você chama reino de Deus na sua vida? Olha o ensino de Jesus nesta parábola, nessas duas parábolas. Como é que o reino de Deus nos alcança? Primeiro, nós percebemos que o reino de Deus pode nos alcançar de maneira inesperada, de maneira não planejada. Tem um vídeo que eu queria que vocês vissem. Dá para passar? Veja esse vídeo. Bom, eu fui um dos maiores ateus que já pisou nessa terra. Creio que fui mais ateu do que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, sobre, e inclusive, Marques, que abordou que Deus, a busca por Deus é o ópio que entorpece a mente humana. É provável que fui mais ateu do que Freud, do que Jean-Paul Sartre e Diderot. Como eu pesquiso uma das áreas que é considerada a última fronteira da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos, para mim, Deus era fruto do espetáculo das ideias, de um cérebro que não aceitava o seu fim, o seu caos, na solidão de um túmulo. E a teoria que eu desenvolvi como psiquiatra e pesquisador da psicologia, ela estuda o processo de construção de pensamentos e de formação de pensadores. Eu usei essa teoria para analisar como mentes brilhantes romperam o cárcere da inteligência e produziram novas ideias, como Freud, Einstein, Hegel, Kant, Agostinho, e assim por diante. E fui até esse homem mais famoso da história, chamado Jesus Cristo. Eu analisei os seus comportamentos, as suas reações e as entrelinhas das suas atitudes nos focos de tensão, nas suas quatro biografias, ou chamadas Evangelhos, em várias versões. Eu esperava encontrar uma pessoa construída por um grupo de galileus que queriam produzir um herói para romper o jugo de Tibério César, que era o imperador romano. mas fiquei perplexo porque percebi que a sua personalidade é tão complexa e tão fascinante que não cabe no imaginário humano. Para você ter uma ideia, no exato momento em que ele foi negado por Pedro, ele olhou para o mais forte dos discípulos, embora sendo golpeado pelas palavras que bradavam. Eu não o conheço, eu nunca andei com esse galileu, ele não faz parte da sua história. Ele cativou-o com a sua retina e gritou sem dizer palavras. Na Fortaleza Antônia, ele quis dizer, eu te compreendo, eu te compreendo. Com o seu olhar, ele economizou palavras, mas fez um discurso mais brilhante que o mais poético de todos os discursos. E quantas vezes você, pai, mãe, você, professor, executivo, está diante de uma pessoa que falha, erra, e ao invés de simplesmente olhar e lhe dizer sem palavras, eu te compreendo, e nós julgamos, excluímos. Através de analisar o comportamento de Cristo, nesse sentido, eu percebi que a sua inteligência, sua capacidade criativa, a capacidade de ser gestor da sua mente e protetor da sua emoção não tem precedente histórico. Assim, eu deixei de ser um ateu, um dos grandes ateus da história, e percebi que a procura por Deus não é um ato de pequenez intelectual, mas um ato inteligentíssimo da mente humana. Mas quando o senhor pesquisou sobre Jesus Cristo, homem, o que o senhor esperava encontrar? Quando eu pesquisei a humanidade de Jesus, esperava encontrar alguém que não brilhasse no caos, diante das perdas, das traições, das frustrações e decepções. Porque nós temos, na psique humana, no nosso córtex cerebral, registrado zonas de conflitos, que eu chamo de janela killer. Killer, no inglês, quer dizer assassino. Quando nós entramos numa janela killer, o volume de ansiedade é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas, e o eu não consegue encontrar informações para dar respostas inteligentes em situações estressantes. É por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão, de ansiedade, os pais cometem os maiores erros na relação com os filhos, bem como os professores, os amigos, e as pessoas que se amam, marido e esposa. Eu esperava encontrar alguém que não brilhasse no drama, no deserto, nas tempestades. Mas é impressionante. Quando o mundo desabava sobre o homem Jesus, ele ao invés de ser preso pelas janelas killers, ele abria as janelas da sua mente, olhava para a tempestade e via nela a chuva, uma oportunidade solene para cultivar. Enquanto que nós, muitas vezes, diante das perdas, decepções, diante das lágrimas, das injustiças e fracassos, recuamos. Ele não. Ele cultivava as flores e usava as suas mãos nesse processo. Muitos querem a beleza das flores, mas não têm coragem de sujar as suas mãos para cultivá-la e irrigá-la. O senhor tem, assim, uma noção do que aconteceu? Porque, na realidade, o senhor é um dos grandes cientistas do mundo, um dos grandes psiquiatras, um dos grandes psicólogos do mundo. Essa descoberta do senhor pode ser levada até para um campo científico e eu poderia até dizer aqui que é quase que dizendo que se cientificamente Deus está existindo ou Jesus é Deus. Exatamente. Ao analisar o comportamento de Jesus nas mais diversas situações que ele se encontrou, eu fiquei cônscio que esse homem não cabe no imaginário humano. somente alguém que é sobre-humano, filho de Deus, poderia ter as reações que teve nos mais dramáticos estímulos estressantes. Veja bem, no ato da traição era de se esperar que ele fosse golpeado pelas zonas de conflito do medo ou da raiva, agredisse o seu traidor ou se punisse e se achasse o mais derrotado dos seres humanos porque foi traído pelo mais culto, o mais sereno, o mais tranquilo dos discípulos, Judas Iscariotes. Mas, ao invés de se punir ou punir o outro, ele olhou para o seu traidor e teve a coragem de dizer, amigo, para que vieste? Nunca na história um traidor tratou com tanta... Na história um traidor foi tratado com tanta dignidade pela pessoa traída, indicando que Jesus não tinha medo, na verdade, de ser frustrado ou decepcionado. Ele tinha medo de perder um amigo. O que nos leva a compreender do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, sociológico, que um grande educador é aquele que aposta tudo que tem naqueles que pouco tem. É aqueles que tem coragem para se fazer pequeno, para tornar os pequenos grandes. E como eu digo no meu livro, Mentes Brilhantes, Mentes Treinadas, não é possível ter uma mente brilhante se nós não treinarmos a nossa criatividade, as habilidades da nossa psique, como a solidariedade, a capacidade de se colocar no lugar dos outros, a capacidade de investir naqueles que nos frustram, a capacidade de transformar as perdas numa oportunidade excelente para os melhores ganhos e de usar as nossas lágrimas para desenvolver sabedoria. Por favor, não tenha medo dos dias mais tristes da sua vida. Você pode escrever os capítulos mais importantes da sua história quando o mundo desaba sobre isso. Perceba o que o texto bíblico que nós lemos diz. um trabalhador está cuidando do campo e ele descobre um tesouro. Ele, então, vai e vende tudo o que tem e volta para comprar o campo por causa do tesouro que tinha lá. A ilustração é muito clara. O reino de Deus alcança aquele homem quando ele não planejou. Eu creio que você já ouviu falar de Augusto Cura. É muito provável que já tenha lido alguns dos seus livros. E, pelo testemunho dele, foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele foi ler os evangelhos para mostrar que Jesus não era Deus. E ele foi alcançado pelo Jesus que ele queria provar que não era Deus. E ele, então, se rende a esse Jesus e diz deixe de ser um ateu para ser um cristão. o reino de Deus é assim. Às vezes, ele nos alcança de maneira inesperada. Aquele trabalhador vende tudo para comprar o terreno onde ele encontrou o tesouro. Há uma dupla lição aqui. Cristo pode ser encontrado inesperadamente, mas para viver esta vontade vale a pena abrir mão de tudo. Vale a pena vender tudo. Lembram da mulher samaritana? Ela foi pegar água, mas ela encontra Jesus não porque foi buscá-lo, ela foi buscar água. E quando ela o encontra, ela larga o canter, ela abre mão de tudo que tinha naquele momento porque ela queria dizer isso ao povo da cidade. Lembra de Zaqueu? Jesus passava pela cidade, Zaqueu quer vê-lo, mas nunca imaginava que ia estar face a face com ele. Mas Jesus manda ele descer da árvore, diz que quer ir na casa dele e quando Zaqueu descobre Jesus como o senhor da sua vida, ele toma a decisão de dizer, senhor, metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres e aqueles a quem eu roubei eu vou pagar quadruplicado. o dinheiro, os bens, perderam o sentido para Zaqueu porque o bem maior na vida dele era Jesus. Quando nós descobrimos a vontade de Deus, quando nós descobrimos Cristo Jesus, há uma inversão total de valores na nossa vida. Muito daquilo que parecia importante perde o significado. O objetivo da vida que a gente dizia que queria muitas vezes não tem mais sentido de ser. E aquilo que o povo acha que é sacrifício para aquele que segue a Cristo não é sacrifício é privilégio é alegria. Hoje nós vimos aqui uma família um homem pastor que não é mais um jovem e a sua esposa e uma criança de oito anos na verdade filha adotiva porque os filhos deles já estão casados e criados e simplesmente vender tudo que tem lá no Pará e sair de lá para cá para abrir uma igreja conosco que é a Lagoinha do Piauí Alguém alguém normal diz isso é loucura mas aquele que tem a Cristo e que descobre o precioso tesouro que Cristo é é loucura mesmo porque a gente não se guia pelos padrões do mundo nós não nos guiamos pelos valores do mundo Paulo diz em Filipenses 3 8 e 9 o que para mim era lucro o que para mim era importante o que para mim era tesouro diz ele eu considerei perda por causa de Cristo sim deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refugio para ganhar Cristo no contexto dos apóstolos de Jesus Paulo era o homem do homem era o top do top Paulo era diferente de todos os demais que eram homens simples e pescadores Paulo era homem culto com poder e posição mas ele quando conhece a Cristo abre mão de tudo isso ele simplesmente vai dizer que considera tudo isso como refugio tudo isso como lixo ele abre mão de tudo para ter Cristo na sua vida é a mesma verdade expressa no livro dos hebreus de hebreus ou aos hebreus que diz de Moisés que considerou opróbio ou injúria por por maiores tesouros do Egito Moisés considerou injúria opróbio abriu mão de tudo que lhe era poder e importância no Egito por causa do amor ao Cristo do amor ao Deus que o seu povo adorava como é que você tem considerado Cristo na sua vida qual é o valor que você tem dado a Cristo na sua vida ou você simplesmente não tem pensado nisso ou você tem pensado só numa religião numa igreja eu sou da igreja eu sou da religião eu vou lá no domingo fazer os meus rituais eu vou lá adorar a Deus cantar com os irmãos ofertar dizimar e vou para casa mas qual é a importância de Cristo ou do Cristo que você crê na sua vida você abriria mão de tudo por ele você largaria mão de tudo por ele ou você ia dizer não senhor me perdoa não consigo irmãos nós estamos falando constantemente de fidelidade de dízimos a nossa igreja passamos três primeiros meses desse ano falando sobre isso passando vídeo de irmãos que testemunhavam como é bom ser fiel a Deus e eu mandei aos irmãos ontem para alguns dos irmãos hoje o nosso balanço dos quatro primeiros meses desse ano os três primeiros meses tivemos um aumento significativo da contribuição dos irmãos no quarto mês abril que a gente não falou mais do assunto não passamos mais vídeos caímos sete por cento mas mesmo assim quando a gente olha os quatro meses do ano simplesmente quarenta por cento quarenta por cento dos membros e congregados da nossa igreja não entregaram o dízimo um mês um mês quarenta por cento nenhum mês nenhum zero aí você diz não pastor é porque essas pessoas não ganharam nem um centavo você acredita nisso? você acredita que essas pessoas que tem carro que pagam prestação aluguel não ganharam um centavo como é que pagaram as contas? como é que pagaram? eu li um post hoje de um pastor alguém me mandou ontem eu achei interessante o que ele diz ele diz que quando insistimos em falar para crente sobre o dízimo estamos falando sobre o mínimo e o evangelho diz ele não é sobre o mínimo o evangelho é sobre tudo ele escreveu o evangelho não é sobre o mínimo que precisamos fazer mas é sobre o máximo que podemos fazer e ele acrescenta quem aprendeu a entregar tudo não terá problemas de entregar o mínimo mas quem aprendeu a entregar o mínimo nunca entregará tudo sabe quando Jesus nos convidou para segui-lo ele nos convidou Jesus não não me convidou a mim e a você para entregarmos o dízimo não convidou não não Jesus nos convidou para se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo tome cada dia a sua cruz e siga-me quando Jesus nos convidou ele não nos convidou para fazer mínimo ele nos convidou para dar a vida ele nos convidou para darmos tudo Jesus não nos convidou para fazer qualquer coisa aquele que não é capaz de tomar a cruz aquele que não é capaz de lançar a mão do arado sem olhar para trás ele diz não é apto para o reino não é parte do reino irmãos quando a palavra diz que o caminho é estreito a porta é apertada quando a palavra diz que são poucos que vão entrar irmãos eu tremo porque eu penso que estamos nos enganando eu sou pastor irmãos a minha responsabilidade é muito grande eu não posso ser omisso com a palavra eu não posso pesa sobre mim a mão do Senhor e eu fico às vezes me pegando parece que nós estamos tentando agradar a B a C a D porque senão a igreja esvazia nós queremos igreja cheia de gente que ou queremos igreja cheia de gente que serve a Deus nós queremos pessoas comprometidas com Cristo Jesus ou nós queremos só gente que passa por aqui e deixa dinheiro qual é o nosso foco qual é o nosso propósito o que nós queremos de fato que igreja queremos ser quando o irmão diz que se torna membro desta igreja eu estou dizendo para o irmão que o irmão está desafiado a botar a mão no arado e não olhar para trás eu estou dizendo para o irmão que o irmão está desafiado a fazer de Cristo o Senhor da sua vida porque se você não aceitar isso vai ter que deixar a igreja irmão vai e tem muita igreja por aí só cantando para a gente levantar a mão e chamando para ter milagre e dizendo que se você der 20 vai ganhar 50 tem muita coisa para ir desse jeito mas essa igreja não é assim não será assim esta igreja vai continuar dizendo que Cristo precisa ser prioridade que Cristo precisa ser Senhor e você se não fizer isso bota o joelho no chão pede misericórdia porque é isso aqui que vai definir a sua vida é isso que vai chegar diante de Deus e vai contar para você porque diante de Deus nada mais conta nada nada se você errar nisso irmão você errou em tudo você errou em tudo porque quando você fechar os olhos será você e o Senhor não tem pastor não tem padre não tem papa não tem teixo não tem quarto não tem Maria não tem José não tem diácono não tem ano de vida cristã não tem batismo não tem ceia não tem dízimo quando você fechar os olhos será você e o Senhor ninguém mais ninguém mais Cristo é o grande tesouro ele pode entrar na nossa vida de maneira inesperada mas também ele pode nos alcançar como resultado de busca vejam que a outra parábola fala de um homem que era comerciante de pérolas ele era negociante e ele simplesmente está comprando pérolas preciosas para vender e ele descobre uma pérola de grande valor ele nunca tinha encontrado algo igual ele simplesmente vai lá ele vende todo o estoque que ele tem da sua loja ele vende todos os balcões da sua loja ele vende todos os prédios da sua loja e ele vai e diz eu quero comprar essa pérola porque ela vale mais do que tudo o que eu tenho ele abre mão ele simplesmente fecha o seu negócio porque ele encontrou a pérola mais preciosa da vida foi assim com Nicodemus lembra dele mestre dos mestres foi assim com André foi assim com os bereanos ah irmãos nós precisamos entender que quando Cristo é descoberto por nós todo o resto perde o significado todos os tesouros valem valem simplesmente nada todo o conhecimento vira pó porque diante de Cristo Jesus não há nada mais importante do que ele se você estiver fazendo diferente disso meu irmão avalia enquanto é tempo avalia enquanto é tempo avalia enquanto é tempo ah pastor eu sou jovem tenho saúde é vai no cemitério faz a experiência eu já fui já fui já levei algumas pessoas no cemitério para mostrar as covas para olhar as placas para ver as idades dos mortos e você vai descobrir que tem mais gente nova lá do que gente velha onde é que você está investindo a sua vida onde é que você está aplicando o seu dinheiro onde é que você está aplicando o seu tempo onde é que você está aplicando os seus talentos onde é que você está aplicando as suas capacidades aonde você está colocando tudo que Deus tem lhe dado ah irmãos eu tenho sido tão abençoado por encontrar servos e servas do Senhor que entenderam o valor de Cristo homens e mulheres ricos pobres cultos ignorantes mas que quando descobrem Cristo eles abrem mão de tudo e eles entendem que o maior valor da vida deles é Cristo Jesus porque só Cristo vai estar comigo aqui só Cristo vai cuidar de mim aqui só Cristo vai estar comigo na sepultura só Cristo vai estar comigo depois da sepultura só Cristo vai estar comigo no céu só Cristo é eterno nada mais é nada absolutamente nada então avalie a sua vida avalie as suas escolhas avalie suas decisões avalie a razão doquilo que você chama culto adoração igreja quando nós saímos daqui para uma cidade dessa para plantar uma igreja a gente não quer placa a gente não quer templo a gente quer que pessoas descubram Cristo como salvador e tenham a vida transformada por ele a gente espera que pessoas sejam alcançadas e encontrem razão para viver nós esperamos que pessoas sejam alcançadas e elas enfrentem a morte quando ela aparecer sabendo que ela não será fim que ela será a passagem não para apenas um momento bom mas para a presença daquele que um dia morreu na cruz e ressuscitou e então o veremos face a face o conheceremos como somos por ele conhecidos o reino o reino de Deus que eu e você dizemos que somos parte o rei tem ordens regras leis você é súdito conhece as leis está seguindo reino tem rei tem vida tem salvação nada é mais precioso onde está o seu coração baixa sua cabeça fale com Deus abre o coração para ele se você tem errado falhado nas suas escolhas confesse peça perdão mas mude não adianta pedir perdão e amanhã estar no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas repetindo os mesmos erros se você está fazendo isso isso não é arrependimento isso é remorso arrependimento é mudança de vida é abandono do erro é abandono do pecado arrependimento é desejo de transformação arrependimento é volta para Jesus arrependimento é entrega de vida a Jesus arrependimento é pedido de socorro a Jesus então se você está aqui hoje à noite você tem andado por aí afastado do reino distante do rei seguindo valores errados princípios errados volte volte para o reino volte para o rei volte enquanto é tempo volte enquanto você pode você quer fazer isso fique em pé onde você está dizendo eu quero preciso voltar não posso mais continuar em caminhos tortuosos preciso voltar você quer fazer isso fique em pé dizendo eu quero Senhor me perdoa muda os meus princípios e valores muda as minhas decisões muda os meus caminhos Deus te abençoe tem mais alguém fique em pé pode continuar orando só fique em pé dizendo estou aqui Senhor aqui está a minha vida eu preciso voltar eu preciso recomeçar e fazer da maneira certa enquanto é tempo enquanto tem oportunidade tem mais alguém só fique em pé onde você está dizendo está aqui Senhor a minha vida tem mais alguém tem mais alguém talvez você ainda não entregou a vida a Cristo Jesus não fez o primeiro passo é hora de fazer alguém que queira fazer a decisão por Cristo dizer olha Senhor está aqui a minha vida eu quero te receber como Salvador como Senhor da minha vida tem alguém é só você ficar em pé também tem alguém tem alguém nós vamos orar irmãos agradecendo a vida do servo dele que está aqui em pé no primeiro banco aqui eu queria pedir que o Ricardo ficasse em pé do lado dele aqui queria que o Ricardo o abraçasse queria que você cuidasse dele Deus obrigado por essa noite obrigado pela tua palavra Deus ajuda-nos a sermos servos do reino ajuda-nos a vivermos com os valores certos com os princípios certos Deus socorre socorre quando nós vacilamos socorre quando ficamos em dúvida com tudo que o mundo nos oferece e fraquejamos na caminhada com o Senhor perdoa Senhor nos dá força para lutar contra nos dá força para decidir contra nos dá força para seguir submissos ao Senhor mesmo que tenhamos que abrir mão de coisas e pessoas mas que o Senhor nos dê condições de fazer isso que nós possamos dizer sim para o Senhor e não para as demais coisas abençoa o teu servo que ficou em pé Deus recebe o teu servo sustenta o teu servo dar valores novos ao teu servo abençoa o Ricardo que possa ajudá-lo que possa caminhar com ele nos dá uma semana na tua presença pai que o nosso caminhar nessa sociedade seja de sal e luz que o nosso andar seja de bênção para quem está nas trevas seja de restauração para quem precisa Deus que sejamos teus instrumentos nessa sociedade em nome de Jesus amém amém diante desses textos nós podemos concluir que para Jesus a salvação é um tesouro a salvação 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 Obrigado.